Olá pessoal, eu sou Valmi Nunes do Portal da Serra. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês, pessoal, catando aqui uma fava e colhendo uma abóbora, tirando ali uns coentros e uma cebolinha para a gente fazer o almoço de domingo. Tá certo, pessoal? Vamos aqui catar uma favinha aqui. Uma favinha já madurecendo, verde, já tem seca já, pessoal. Mas a gente vai tirar só aqui a que está madurinha. Fazer um baião de fava madura. Pessoal, muita gente conhece aqui, a gente na região conhece isso aqui como fava. Outras pessoas conhecem como fava, dependendo da região, como feijão fava. Outros como feijão trepador, que ele só dá assim em cima das coisas, assim, ele sobe, tiver um mato caído, um arame. Aí, pessoal, ele sobe. Eles gostam assim, quando tem esse pau para subir. E vamos aí fazer um baião de fava. Já tem colhido um pouquinho ali já. Vamos lá. 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 Pessoal, essa fava aqui, pessoal, eu plantei aqui junto com o vizinho aqui, com o Geraldo, meu vizinho. Aí, ele plantou um pé para um lado, eu plantei outro pé para o outro e a gente vai colhendo aqui junto aqui. A gente vai fazer o baião. Ele colhe para cá, eu colhe para cá e dá tudo certo, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Já está aqui colhida já e a gente daqui a pouco vai desbuir ali e mostrar para vocês. Está certo? Daqui a pouco nós mostremos para vocês. Pronto, pessoal. Já estamos de volta aqui. Vamos tirar umas abobras aqui. Tem essa aqui bonita. Está linda essa daqui. Está no ponto de tirar, mas tem uma ali atrás da casa que está melhor. Está certo, pessoal? Já tem verdinha assim. Baixão de abóbora esse ano, graças a Deus. Tem outra aqui. Tem outra abóbora aqui, bonita. Verdinha. Se quisesse comer verdinha, estava no ponto. A gente vai tirar uma para comer de calhada. Uma bem madura ali na frente. Outra aqui, pessoal. Essa aqui já está bem madurinha já. Já é de outra espécie. Aquela ali é comprida. Essa aqui é achatada. Essas abóboras aqui, pessoal. Aquela lá veio do vizinho. Que ele plantou lá. Passou a rama para cá. E essa aqui nasceu por conta. Por conta aí. Essa aqui está bem bonita. Tem outra vizinha aqui, ó. Um pezinho de casa aqui. E outra vizinha aqui. Está meio de antumato aqui. Mas é que nós vamos tirar até aqui. Trás da casa aqui, pessoal. Nós vamos tirar, pessoal, tá? Essa aqui, ó. Está mais velha aqui. Foi a primeira que colocou. Bonita. Está vendo aí, pessoal? Está bonita essa daqui, ó. Vamos fazer ela agora para o almoço. Certo, pessoal? Nós vamos ali colher ali o coentro ali e a cebolinha ali. Daqui a pouco a gente volta aí para mostrar para vocês. Estamos de volta, pessoal. Agora eu vou arrancar aqui a batata aqui. Para a gente fazer para o almoço. Beleza? Tem um pezinho aqui dela aqui, ó. Tem uma quase aqui fora aqui. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Será que estão pequenininhas, pessoal? Aquelas vinha ali na rama e deram por conta aí. Maior estão ali debaixo ali. Nós vamos arrancar um pouquinho que é só para a gente fazer o almoço hoje. Precisa arrancar muitão, não. Aí as pequenininhas dá de primeira. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.